Vamos lá, vamos começar a igreja. Vamos ficar de pé nessa hora. Que a Deus graça. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Chegamos aqui com friozinho, com chuva. Graças a Deus, passou um tempo de veranico. Nós estávamos no veranico. Tremendo inverno e quente pra burro, né? Então agora está no clima que a irmã Tânia gosta. Tem gente que gosta de friozinho, de frio burro, assim. Eu já não gosto tanto, mas tem gente que gosta. Cada um com seu gosto. Obrir a Deus graça nessa manhã, nos abençoar. Possamos entender, discernir pelo Espírito o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. A aula de hoje mexe com a prática da fé. Então pode ser que você se identifique em algumas situações. Não se exaspele, não se agite. Deixa Deus trabalhar, mostrar a verdade. Em nome de Jesus. Pai Santo, bendito é o teu nome. Nós te agradecemos por mais um dia vivido na tua presença. Começando nessa manhã. Que a tua graça seja sobre nós. Derrama mais, Senhor. Nos sustenta com o teu poder. Perdoa também os nossos pecados cometidos por ação e omissão. Que sejamos aceitos diante do Senhor. Abençoa o nosso entendimento da tua palavra. Nós estamos aqui à busca do centro da tua verdade. Então não nos importa, Senhor, se alguma coisa, a tua, a nossa prática estiver te ofendendo. Que possamos nos consertar das práticas erradas. Senhor, não queremos zelar pela nossa religiosidade. Mas zelar pela tua verdade. Esse é o nosso propósito dessa manhã. Nos guia, guia o teu servo que vai ministrar. Guia o coração dos teus filhos que vão receber. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Podem sentar então. Vamos lá. E tem que diminuir essa filha de luzes aqui, irmão. Tem jeito. Por enquanto. Quando eles não compram essa tela de LED. O projetor fica prejudicado. Se tiver muita luz. Essa filha da primeira aqui tem que tirar. Aqui, José, por favor. Tem que tirar uma filha de luz. Está tudo aceso. E não dá para vocês lerem. Quanto mais escurece, melhor a leitura. É ruim para filmagem. Mas é melhor para leitura aqui em logo. Pastor, quando quiser, tem uma letra maior. É. Eu faço. Eu procuro botar a letra grande. Só a abertura que ela vem colada. Já copia e cola. Vocês vão ver que tem letras maiores aí. Amém? Vai dar para ler como a gente já faz. Isso há 15 anos. Vai dar para funcionar. Se precisar, depois escurece. São mais uma fileira de luz aí. Está bom? Para ficar melhor, mais nítido. Você pode acompanhar na sua folhinha, né? É a mesma coisa que está aqui. Está na sua folhinha. Falsos cultos heréticos. Eclesiologia capítulo 9. Questão 9. Segundo as Coríntios 11.3. Vamos ler para o pastor. Você pode ler para a sua folhinha. Vamos lá. Mas receio que assim, como a serpente ganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Foi a preocupação do apóstolo com a igreja dos Coríntios. E se ele, como a Eva, enganava no papo furado do diabo. Ela caiu no papo do diabo. E a mente foi corrompida. Foi afastada da simplicidade. Agora, ele faz uma comparação. Cristo, o Senhor, né? Ele é a essência da verdade. A verdade que é Cristo não é confusa. A verdade que é Cristo, ela é objetiva. Ela não vem para confundir a humanidade. Ela vem para dar luz. A verdade que é Cristo está toda na palavra, na escritura. É a essência da escritura. Ele é o sim e o amém de Deus, o Senhor Jesus. Então, em Cristo, há uma pureza e uma simplicidade. Amém? Isso se reflete também no nosso modo de se relacionar com Deus, com o próprio Senhor Jesus, com a nossa prática religiosa. Em tese, ou melhor, em baseando-se nisso aí, nossa prática também tem que ser simples. Não pode inventar muito. Vamos falar o popular. Não pode inventar muito o relacionamento com a verdade, com o relacionamento com o próprio Senhor. É o que é lá dentro daquilo que a palavra mostra clara, objetivamente. Amém? Então, se esse texto for de propósito, o que alguns se deixam levar por práticas que não estão na palavra. Aí acaba desviando daquilo que é essencial, simples e objetivo, que é viver em Cristo. Avança aí pra mim. Aí, tá vendo? Agora tá grandão. O versículo. Vamos falar sobre esse tema aqui. Nessa lição, não iremos a palavra de Deus rebelo, são os tipos de culto, que não são aceitos diante do Todo-Poderoso. E por que tais manifestações religiosas são repudiadas como enganos heréticos, que desviam os incantos para as falsas religiões simples. Jesus havia profetizado que iam surgir muitos, muitos falsos profetas, que é o dentro do qual o cristianismo. Vamos ler, Mateus, a gente fala de 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Então, já estava profetizado que viriam profetas em, entre aspas, em nome de Jesus, mas enganando, trazendo engano. E esse engano se reflete na vida da igreja, nas práticas da própria igreja. Então, tem até uma imagem aqui de um guia de servos conduzindo outros servos, vão cair no abismo. Não é assim? Esse camarada não tem a verdade, e ele conduz pessoas fora da verdade, todos que o seguirem vão cair no abismo. Avança aí pra mim. Deus sempre abominou toda a forma de ídolos, estátuas, tóteis, amuletos. Então, vamos lá, vamos mexer agora, digamos assim, na veia principal do catolicismo romano. Vamos falar sobre isso agora. Porque toda a nossa eclesiologia, nossos cultos, infelizmente, são herança, muitas vezes, do catolicismo romano. Eu costumo dizer que a igreja evangélica, que faz um monte de coisa aí, reprovável, ela é só filha da mãe, que a mãe é catolicismo romano. Não é isso? A forma contrastante, são os 716, dentro do catolicismo romano. Então, muito do que a igreja hoje faz, reflete o que a igreja católica já fez há muitos séculos. A igreja católica é mãe de muitas heresias. Então, nesta palavra aqui, eu vou falar abertamente. Amém? Eu não sei quem vai se escandalizar depois que está sendo transmitido na internet, outras pessoas vão ver, mas eu vou falar abertamente. Então, a igreja católica criou muitas heresias. Deus não aceita culto através de objetos. Deus não aceita culto através de artifícios feitos pela mão humana. Deus não aceita. Então, vamos mostrar isso bem didáticamente. Desde que o povo de Israel foi retirado com um forte do Egito, que era idólatra, o Egito onde Israel nasceu, era absolutamente idólatra. Adoravam muitos falsos deuses. Não é? A zoa ou a tria. E os deuses do Egito tinham características de animais. Por exemplo, um dos deuses tem cara de gato, outro tem cara de falcão, outro tinha cara de crocodilo. Tem até um deus que está ligado à passagem das almas, na mitologia deles, que tinha aspecto de hipopótamo. Então, eles adoravam essas divindades com cara de animais. Israel nasceu como nação, foi levado ali a uma família, família de Jacó, e saiu de lá uma nação de dentro do Egito. Eles cresceram no meio da idolatria, vendo ídolos enormes que existem até hoje. Não é? A gente pode ver as estátuas que sobreviveram aos séculos. São ídolos gigantescos. Por exemplo, aquela efígie, né? Sem nariz, que é um meio homem e meio leão. É um negócio gigantesco. E vocês devem ter visto alguma vez na vida alguma coisa relacionada ao Egito. E viram que as paredes eram ornamentadas com hielo grifos, mas também com divindades pintadas. Então, queridos, tudo isso foi o cenário de nascença do povo de Israel. Eles saem de lá com uma mentalidade idólatra. E Deus tem que curá-los da idolatria. Quando eles saem, a primeira coisa que fazem, o que é que eles fazem logo que saem e vão para o cenário? O bezerro de ouro. Por que que Israel imediatamente fez o bezerro de ouro? Porque eles estavam acostumados com ídolos. Era comum para eles acessar as divindades através de algum objeto construído, uma estátua. E aquele bezerro de ouro apontava uma divindade no Egito chamada Apis. Na mitologia egípcia, era um boi. Mas Israel fez uma coisa mais simplesinha, fez um bezerro. De qualquer maneira, era o vício daquela contaminação do inconsciente coletivo de aceitar a idolatria. E Deus vai descendo ele nesse bezerro de ouro aí. Está lá em Êxodo 22, 1 a 14. Então Deus, desde o começo, tratando com o povo de Israel, repudiou a idolatria. Deus chega a dizer a Moisés, vou matar todo mundo. Seu povo se corrompeu. Então olha como é que é grave para Deus o artifício de estátua. Vamos ler aqui o texto. Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até o verso 6. Depois do episódio de bezerro de ouro, Deus estabelece os mandamentos, os 10 mandamentos. E aqui dentro dos 10 mandamentos, Deus vai explicar por que que Israel não poderia fazer estátuas, imagens, pinturas, nem pinturas. Vamos ler aqui então. Êxodo 20, de 1 a 6. Aqui vocês podem ler como pastor. Está dando para ler atrás? Está bem grandinho. Vamos lá? Então falou Deus, todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás ouro os deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas de baixo da terra. Então Deus foi muito categórico explicar ali, nada, não faz imagem de tipo nenhum, nem das coisas que estão no céu, nem das que estão sobre a terra, nem debaixo da terra, ou seja, no mar. Nenhuma área que seus olhos podem ver, nenhuma coisa criada serve para você reproduzir uma escultura, um ídolo. Aí você pensou, por que do baixo do mar, né? Um dos deuses, dos filisteus, aqueles que teram tanto problema com a Davi, era o deus Dagon. O deus Dagon é uma espécie de tritão, ou sereia masculino. Ele tinha corpo de homem e metade era peixe. Então, um deus peixe. Deus está falando categoricamente para Israel, não façam mais de tipo nenhum, com referência nenhuma, nem das coisas celestiais, nem das coisas da terra, nem da água, de lugar nenhum. Todo mundo entende isso aqui, isso é muito básico, não é? Está escrito. Verso 5, vamos lá? Não as adorarás, nem os darás culto, que é o nosso foco dessa lição. A questão não é só estar em si, a questão é cultuar através dela. Ok? Não lhes dará culto. Não vai usar o veículo da obra criada pelas mãos para dar culto a Deus. Ou as divindades, as outras divindades rivais, né? Porque eu sou o Senhor, eu tenho Deus. Agora eu quero que você lê esse finalzinho aqui, que implica em maldição. Vamos lá? Deus zeloso ou ciumento. Zeloso aqui é ciumento. Que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me acorrecem. Presta atenção. Deus me falou assim, já estou amaldiçoando a sua próxima geração. Eu vou visitar, eu vou ver se está fazendo a mesma coisa. Quantos entenderam? Maldição sem causa não se cumpre. Está escrito. Para que haja causa para maldição, tem que ter base. E a base é, seus filhos farão a mesma coisa? Seus netos farão a mesma coisa? Eu vou verificar. Se fizer, tem maldição. E a maldição aqui está relacionada à idolatria e culto aos falsos deuses. Mas também Deus faz misericórdia para quem obedece. Olha aqui, olha. E faça misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém, queridos? Então, perceba que desde cedo, Deus educou Israel a não fazer estátua, imagem de tipo nenhum, de divindade alguma. Nem dele próprio. Deus nunca se deixou representar de maneira nenhuma para Israel. Não existe representação gráfica, né, ou visível de Deus. Nenhum tipo de representação. Amém? Avança aí para mim. Os utensílios sagrados da pena da congregação. A Igreja Católica Romana vai afirmar que Deus permite, sim, fazer imagem de escultura. Porque Deus mandou fazer, por exemplo, os que não visem cima da tampa da arca. Vamos lá. Olha que negócio é sério, irmão. A sutileza do inimigo. Como é que muda as coisas? Os utensílios da pena da congregação que Deus ia aberto para construir, não tinham nenhuma representação de si mesmo. Não havia sobre os querubins mais um bonequinho representando Deus. Uma figura humana, uma figura, sei lá, de um sol. O que quer que fosse, Deus não se deixou representar. A si mesmo. E não eram venerados. Aquelas duas, aqueles dois anjos ali, não eram reverenciados. Nem os que eram me desculpidos sobre a tampa da arca. Amém, queridos? Então, ainda que Deus tenha permitido uma representação gráfica dos anjos, que não vim, só ficava em cima daquela tampa. Isso aqui ficava no lugar mais santo dentro da tenda, mais escondido. O sumo sacerdote, você entrava aqui uma vez por ano. Quando tinha que mover a tenda para outro lugar, porque era itinerante, você desmontava tudo. Primeiro se cobria a arca com o pano. Ninguém ficava olhando para os querubins. Entendemos? Tem todo o cuidado para que não se doate a matéria. Aí parece que a igreja católica, em cima disso, criou a ideia de que Deus deixa assim. E está lá proibido totalmente. Mas aí, baseado nisso, não, deixa assim. Até porque também tem um episódio das serpentes que mordiam o povo de Israel, e Deus mandou fazer uma serpente de bronze. Quem olhou para a serpente de bronze, ficou curado. Aí a igreja, está vendo? Tem os querubins e tem a serpente de bronze. Depois de serpente de bronze, tem que ser destruída. Porque o povo de Israel já estava adorando a serpente. Isso ele não fala. Isso ele não fala. Tem que ser destruída. Por quê? Porque o homem tende a alcançar o sobrenatural através de objetos. É muito difícil concentrado em Deus que você não vê. Não é verdade? Talvez isso também seja a maior dificuldade nossa até hoje. De manter um relacionamento de oração com Deus. Poucos conseguem se relacionar com Deus diariamente, diariamente, em oração. Porque é estranho para o ser humano entrar ali, por exemplo, no secreto do seu quarto, onde você não está vendo Deus, não está vendo luz alguma, não é? Você não está vendo objeto nenhum. É como se falasse com as paredes. É como se falasse com o ar. É como se falasse com aquilo que você dos seus olhos não enxerga. Então, é complicado. É muito mais fácil para o ser humano canalizar sua fé através de algo que ele possa ver, tocar. Ali ele foca a mente dele e o olhar dele, para poder alcançar o sobrenatural. Por isso, tantos amuletos, inclusive no meio evangélico, para atuar as bóstolos, vou falar mais adiante sobre isso. O povo precisa de alguma coisa para tocar. O povo precisa de alguma coisa para visualizar. Só a fé somente na mente não consegue. E a fé tem que ser a certeza das coisas que você não vê. Hebreus outros definem a fé como algo que você não vê. Mas espera. É certeza, é 100%. Mas você não está vendo. Então, tem que ser conforme a Bíblia ensina. Sem o artifício de ver. Quantos chegaram comigo até agora? Hoje vai ajustar muita coisa. Sobre culto. Então, a igreja católica inventou que Deus permite ficar nessas duas. Dois exemplos aqui. Os querubim da arca e a serpente bronze. E aí eles começam a defender a ideia deles através de semântica. A igreja católica é escorregadia. Semântica. Se você perguntar a qualquer católico humano se ele venera ou se ele adora os santos, por exemplo, ele vai dizer que não adora. Só adora a Deus. Aos santos eles veneram. Veneram. Qual é a diferença entre adorar e venerar? Semântica. Pura semântica. Ele diz que não adoram outros homens, ou deuses, ou qualquer coisa. Só veneram. Venerar seria ter muita consideração, respeito, na cabeça deles, a explicação e escorregadia deles. Na prática, o que o pessoal faz? Adora através das imagens. Essa é a prática. Na semântica eles dizem que não fazem isso. Existem palavras diferentes. Por exemplo, com relação a duria, hiperduria e latria. Olha os termos. Vamos à explicação, sobretudo para os protestantes de plantão. Estão cutucando os evangelhos. Que insistem em falar por ignorância e conveniência que nós, católicos, adoramos os santos. O que é uma mentira de escarato. Isso aqui é uma página, está até aqui. Página oficial católica romana. Aqui o endereço. A duria, do grego, doleia, doleu, significa honrar. É um termo teológico que significa honra e o culto de veneração devoltada aos santos. A veneração especial de Boca da Maria chama hiperduria. A duria e a hiperduria diferenciam-se muito da latria. Que é o culto de adoração prestado e dirigido unicamente a Deus. Ou seja, volando o reto. Doleia, pedulia, e daí? Na prática, usam as imagens para adorar. Oram para eles, né? Oram, remereciam-se, emocionam-se, choram. Aceio de vela. Aceio de vela. Faz promessa. Castiga a estátua quando ela não... Vamos, Santinho, não ajuda. Vira aí para a parede. Dá castigo na imagem. Vocês não levam isso. Você não for católico, vamos lá. Eu não for católico, vamos lá. Quanto continue a parede de castigo. Vamos ver a defesa deles. O Conselho de Nisseia, é o que eu acabei de dizer lá no ano 787, está aqui no Catecismo. Definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens sejam elas pintadas. Primeiro, Deus falou para não fazer a imagem de nada, nem do céu, nem da terra, nem do mar. Mas aí a gente está falando que Deus permite fazer a imagem dos seres humanos. Deus permite fazer a imagem dos anjos. Está certo? E diz que a base é porque tinha o querubim lá na arte e tudo mais. Tinha a serpente brota, que depois virou idolatria e tiveram que cortar. Aquela velha conversa fiada. Aí diz que a igreja definiu isso há 1.200 anos atrás. Muito bom. E aí? O que importa para a gente se a igreja católica definiu isso? O que muda a verdade de Deus? Nada. Não é para fazer a imagem de criatura alguma. Queridos, eu sei que é... Olha só como é que o negócio é sutil. Você tem algum quadro na sua casa representativo de alguma imagem bíblica? É comum. Você bota lá a cara do leão, Jesus com o leão, a crucificação, a arca de Noé. Então eles foram por esse caminho. Você deve enfeitar a sua casa com passagens bíblicas. Até aí não teria problema nenhum. O problema é a malandragem. Não é só enfeitar a casa ou ser lembrado da passagem bíblica. É usar o artifício da pintura, da escultura, do modelo para acessar a Deus. Aí está o erro. Amém? Vou falar mais claramente. No reino milenário, quando o tempo de Ezequiel foi erguido, tem uma lamentação em todas as paredes. De querubins, de palmeiras. Não é que Deus não goste de enfeite. O que está errado é usar aquilo para acessar a Deus. Quantos já foram católicos? E às vezes não tinham uma estaca para usar. O que você usava? O santinho. Muita gente usa o santinho. Uma figurinha. Um santo Antônio, um Jesus, uma Maria, impressa num papelzinho mais ou menos nesse formato. E a pessoa para acessar a Deus usava aquele papel. Aquela figura. Então, não é só veneração, respeito e honra aos santos que já morreram. Vocês podem perceber, quem falou também no meio da situação ali, que eles estão no céu intercedendo por nós. As coisas não são tão simples como parecem, queridos. Ou em presença, né, pastor? Criaram centenas de intercessores. No céu. A sutileza é, começa com uma coisa que parece aceitável, e eles te escamam com uma heresia tão brutal, tão odiosa. E ainda tem pena da igreja católica, porque você não conhece tudo o que ela inventou. Estuda tudo o que a igreja católica inventou, você não vai ter pena alguma da igreja católica. É a mãe de todas as heresias. Então, olha aí. Esse último papo, que é o papo mais liberal que eu já vi na história. Não é, não só adora animais de escultura, como ele recebeu o Moevo Morales, comunista, um crucifixo, onde está Jesus de preso, um crucifixo, na foice e no martelo. Símbolo comunista. Comunismo e cristianismo é antagônico. Comunismo é ateu. E o papo está recebendo aqui, olha. A foice e no martelo e Jesus cravado na foice. Isso aqui é uma blasfêmia sem tamanho. Só o fato de fazer o crucifixo, já é uma blasfêmia. No comunismo, esse papo está entrando até os católicos romanistas. Isso aqui é a Pachamama. Ele levou lá no Vaticano um monte de índia. E aqui está cultuando uma representação de uma mulher crava aqui. Eleitora de todos os líderes. A mãe natureza, né? A mãe natureza. Ele mandou fazer altario de terra lá no Vaticano, pra lá. Coisas que vocês nem imaginam. E aqui do lado mais uma representação da parecida aqui, né? Muito idolatria. Avança aí pra mim. Mas tem idolatria góstico também, evangélica. A Pachamama é uma idolatria, a terra da formiga. A formiga? É a divindade da natureza, né? E o Papa recebeu lá uma comitiva desse povo lá e reverenciou. Idolatria indígena. Idolatria indígena, exatamente. Se você quiser me pesquisar, você vai ver muitas outras bizarras que desse do Papa. Ele faz de querer. Ele abraça tudo. Tudo e tudo. Mas o meu evangelho também faz suas esculturas e imagens. Pra queimar o filme. Tá lá, adorando a arca ali. Quem será, né? Qual o grupo que será esse aqui? Foi esse uniforme aqui, com gravatinho. Qual o grupo que será isso aqui? Foi essa arca aqui da aliança aqui. Pra se prostrar diante dela. Tem mais, irmão. Tem muito mais. Avança aí pra mim. Vamos quebrar com a palavra. Deuteronômio 16, 21. Vamos lá? Não estabelecerás, poste ídolo, plantado qualquer árvore junto ao altar do Senhor. Deus, Deus, que fizeste para ti. Que era costume da antiguidade com os pagãos idolatrais árvores, 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 árvores. Ela também idolatrada. Como sendo representação divina. Aí, querido, isso aqui vai gerar a famosa árvore de Natal. Que vem da cultura pagã europeia. E aí, a igreja evangélica hoje, bota dentro dos seus santuários, uma representação de um pinheiro. Que não tem nada a ver com Jesus, com Cristo, com a verdade de Deus. Não tem nada a ver com nada do cristianismo, armar uma árvore de Natal. Mas, por tradição religiosa, tem crente que tem até comichão na alma, se não armar a árvore de Natal na época. Mas eu preciso armar, dar um comichão, dar vontade de bater em todo mundo. Fala. Os fariseus seduzeram, né? As tradições devem estar na frente da supermidade de Deus. Da palavra de Deus. O que segue mais a tradição dos homens. Herança de Roma também, né? Herança de Roma. Sincretismo todo é herança de Roma. Saturnal e tudo mais virou Natal. Então, o que acontece, queridos? Infelizmente, o povo não vai para as escrituras. Está lá escrito claramente. Não bota nenhum tipo de repetição de árvore junto ao altar do Senhor. Pronto. Deus é o nome de 7, 25. Vamos lá? As imagens e esculturas de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não compensarás. Nem eu tomarás para ti, para que te não enlaces neles. Pois são a abominação ao Senhor, teu Deus. Qual é a malandragem do teólogo católico? Dizem que Deus proibiu os ídolos, que estão falando ídolos, os outros deuses. Mas fazer a religião idólatra dos santos católicos católicos, pode! Deus proibiu qualquer tipo de imagem. Isaías 42, 8, vamos lá Eu sou o Senhor Este é o meu nome A minha glória Pois não a darei a outrem Nem a minha honra As imagens de escultura Jeremias Todo homem Se tornou estúpido Estúpido Está a destacar no estúpido E não tem saber Todo orivo É envergonhado pela imagem Que ele mesmo esculpiu Pois as suas imagens São mentira E nelas não há Poderia colocar nessa lição Dezenas e dezenas de passagens Está ouvindo uma centena Proibir a idolatria do ativo ao longo do testamento Mas a lição é mais ampla do que isso Primeiro tipo de culto Deu uma centena de jeito nenhum Através de ídolos, imagens Tótens Árvores Qualquer que seja a vidação Física Das coisas sobrenaturais Amém? Todo mundo entendeu? O povo de Israel Com seus reis Inúmeras vezes Levaram Deus a ciúmes Idolatrando Baal E outras divindades Às vezes Cultuando mutuamente Os falsos deuses E o Senhor no templo No templo de Salomão Colocaram estátuas De outros deuses Ezequiel 8 3 a 5 São inúmeras as passagens Que proibem os ídolos E o apóstolo Paulo No novo testamento Reendossa a advertência 1 Coríntios 10, 14 2 Coríntios 6, 16 Vamos lá? Portanto, meus amados Fugir Da idolatria Que ligação há Entre o santuário de Deus E os ídolos Estão bem claros Que é uma questão Só no Antigo Testamento Em toda a escritura Idolatria é rejeitada Como uma coisa Abominável diante de Deus A voz sai pra mim? Culto com a adoração de anjos Vocês viram que eles também falaram Que podia fazer Repressão de imagem dos anjos Inclusive Inclusive Antes de mostrar o vídeo Dia 29 foi ontem, né? Se não me engano Foi ontem Foi ontem, dia 29? Foi Foi dia De veneração De culto Ao arcanjo Miguel Na igreja católica Vocês sabiam Que tem o dia Do anjo Ser venerado? Eles tem o calendário De todos os santos O dia de ontem É do arcanjo Miguel É Se não foi ontem Foi o dia anterior 28 ou 29? Foi dia do Pedro Então foi dia 28 Dia do arcanjo Miguel Ser adorado Pela cultura da igreja católica Alguns Agora naquele lugar Quando que você pode Comandar Miguel? Nunca Ele não te obedece não Meu Deus do céu Miguel vai lá Gabriel vai lá Quem está dando ordem a anjo É Deus que dá ordem a anjo A nosso respeito Eles nos ajudam Nos ajudam Nos guardam Nos protegem Vamos fazer tudo O que Deus mandar Mas homem Não dá ordem a anjo Nenhum de nós Dá ordem a anjo Amém? Então Infelizmente Até o judaísmo Criou uma vertente Chamada cabala O cabalá E eles deram nome Para quase 100 anjos Na sua Bíblia tem dois nomes Gabriel Miguel Na cultura judaica desviada Tem dezenas de nomes Ariel Azazel E por aí vai Juliel Rafael E por aí vai Meu irmão Todo engano sai da ordem Uma cabeça Enganada Como enganou a Eva O diabo é muito astuto É tanto nome Ariel Tem anjo Ariel Uriel E por aí vai Eu tinha que fazer assim Colocê Isso daqui Vamos ler Vamos ler Vamos ler Eu não tenho tempo para isso hoje A hora é extensa Vamos lá Ninguém se faça árbitro Contra a vós outros Pretestando o que? Humildade E culto dos anjos Aparecia um santo Lá no antigo testamento No novo testamento Com as igrejas Irmãos Eu tive uma revelação Do anjo tal Paulo vai cortar a onda Desse sem vergonha Por mais que ele se apresente Como uma pessoa santa Consagrada Está cultuando o anjo Está errado Ninguém Pretexto de humildade Culto de anjo Olha onde a gente tirou isso José Vamos lá Baseando-se em visões Infatuado Sem motivo algum Na sua mente Carnal É a mente do homem Criando em Ficções E não retendo a cabeça Que é Jesus O qual todo o corpo Suprido e bem vinculado Possua ajuda de ligamentos Cresce o crescimento Que procede de Deus Uma coisa é que está na igreja Em Cristo Outra coisa é um homem Carnal Inventando o culto de anjo Todos conhecem Esse cidadão aqui Rodrigo Silva O grande arqueólogo Mas como teólogo Ele é muito fraco Como ele é muito popular Tudo que ele fala O povo absorve Vamos ver o que ele falou Aqui nesse pipilhozinho Vamos lá Jesus apareceu várias vezes No antigo testamento Já como um anjo Mesmo num céu Ele era Miguel Jesus não vai ter uma categoria Que anjo Até porque como o Logos Ele criou também os anjos Então é que ele pensa Antes de tudo Ele criou até os anjos Como é que ele é anjo? Aí o famoso Rodrigo Silva Solta essa batatada No ar Que o Jesus É o anjo Miguel Anjo Miguel Avança aí pra mim Anjo não recebe adoração Anjo, anjo, anjo Deus Não os de Satanás E Satanás Que é receber adoração Satanás e seus demônios Mas os anjos Fieis a Deus Não recebem adoração Jamais Todos os anjos São comandados Pelo próprio Deus Por Jesus Ele mesmo Não aceita a adoração Tem várias referências Eu destaquei Apocalipse 1910 Quando João Está recebendo as revelações No apocalipse Diante dele está um anjo Mas tem hora Que confunde com a imagem Do próprio Senhor Jesus E nessa aparição de Jesus Através do anjo João se prosta Se coloca no chão O anjo manda ele não fazer isso Apocalipse 1910 Vamos ler igreja Vamos quebrar essa mentira No apocalipse Prostrei-me Ante os seus pés Para adorado Ele adorei e disse Vê Não faças isso Só o conservo teu E dos teus irmãos Que mantém o testemunho de Jesus Adora a Deus Pois o testemunho de Jesus É o Espírito da profecia Ou seja Em Jesus Não há engano Nem mentira Então nenhum anjo Vai permitir Um ser humano A andar numa mentira Que seria fora de Cristo A verdade Todo mundo entendeu? O próprio anjo Rejeitou E João se dobrava Diante dele Não pode haver Nenhum tipo de Comunicação Com os anjos Para adorar Avança aí para mim Culto de mediação Com os santos mortos Também é Prática da Igreja Católica 14 e o Romano Baseando no livro apócrifo De 2º Macabeu Vocês conhecem os apócrifos Da Bíblia Católica? Alguém já ouviu falar Pelo menos, né? 1º Macabeu 2º Macabeu Macabeu Tobia Judite O Eclesiástico Sabedoria de Salomão Uns enxertos em Daniel Tem alguns enxertos Dez no terceiro capítulo E eu não me lembro mais Que está faltando mais um Que eu não estou lembrando aqui agora Baruc Baruc Esses são os apócrifos Até a reforma protestante A Igreja Católica Considerava esse livro Pseudo-canônico Ou de 2ª Canonicidade Ou seja Não autênticos Quando houve a reforma protestante Para diferenciar A Bíblia protestante Da Católica Eles admitiram Esses acréscimos Esses livros Como sendo agora Parte da Bíblia Tem um concílio Que foi feito em Tentro Onde eles admitiram isso Eles incorporaram Aqueles livros E tornaram esses livros Também aceitáveis Canônicos Foi uma reação A reforma Até então Nem a Igreja Católica Tinha esses livros Como sendo Autênticos Como sendo Inspirados Mas por uma questão Política Admitiram esses livros E em um desses livros Por que que não postava Do Câmara Porque tem coisa errada Nesses livros Os judeus Por exemplo Também não aceitam Esses livros O judaísmo Onde esses livros Foram os escritos Na época do judaísmo Também rejeitaram Esses livros Tem macumba Tem macumba No livro No livro de Tobias Tem uma verificação Nas entreias do peixe Com a feitiçariazinha Ali básica Para adivinhar Tem coisas absurdas Que não coaduram Com o restante da Bíblia Então Estou explicando Esse livro aqui É segundo o Macabeus Primeiro livro Do Macabeus Só serve para ser lido De maneira histórica Você quer entender Você quer entender Que Antigo Epifânio Sacrificou a porta Lá, né No tempo Lá Alguns anos Anticristo Você quer entender A história Está lá No primeiro livro De Macabeus Contexto histórico Contexto histórico O segundo livro De Macabeus É místico O primeiro é histórico O segundo é místico Quando você vê Os dois comparando Não é a mesma Que a pessoa escreveu E o conceito Desse aqui É esotérico E é nesse segundo livro Que é esotérico Que a Igreja Católica Achou uma passagem Onde o personagem aqui Falava com os mortos Com os antepassados mortos Está aí O que a Igreja Católica Precisava Para autenticar Comunicação Com os santos mortos Num livro espúrio Que era Banido Eles acharam Uma base Para falar com os mortos Quando eu falo Mal na Igreja Católica Quando eu venho Com toda a minha força Com a minha indignação Não é à toa Ela ensinou Muitas heresias Muitas Então por que Que os católicos Ficam orando Para os mortos Por que Que eles Veneram os mortos Por que Que acham Que os mortos Intercedem Por eles Diante de Deus É um divino teológico É um absurdo Vamos ler aqui Segundo a minha cabela A base Para a oração Os mortos Quantos de vocês Já foram católicos Romães E falaram com Pedro Falaram com Maria morta Maria está viva Está Pedro está vivo Está Longe dos Cens humanos Longe do mundo Dos viventes E em nenhum lugar No novo testamento Pede para orar Para os mártires Para as pessoas Que morreram Nenhum lugar Aqui está A base falsa Judas Macabeu Tendo feito Uma coleta Mandou Duas mil Dráquimas de prata A Jerusalém Para se oferecer Um sacrifício Para o pecado Obra bela e santa Inspirada pela Crença Na ressurreição Porque se ele Não esperasse Que os mortos Sabiam de ressuscitar Seria coisa Supérflua Irmã Orar Pelos Defuntos Ele Considerava Que aos falecidos Na piedade Está reservada Uma grandissíssima Grandissíssima Recompensa Santo e salutar Esse pensamento De orar Pelos mortos Está em caixa grande Que você vê A outra heresia Para que sejam livres Dos seus pecados Tem uma via de mão dupla Com um dos mortos Os 14 homens Pelos falecidos mortos Para que eles possam Acender para o céu Por isso Por exemplo Se faz a missa De sétimo dia Está ali Invocando Que Deus permita Que o morto Suba para o céu Então é o vivo Intercedendo Pelos mortos E a outra Vertente São os vivos Pedindo ajuda Aos mortos Para quem Estão mais próximo De Deus Faça alguma coisa Pelos vivos Espiritismo É necromancia É necromancia É consulta De mortos É a base Da fé Da igreja católica Que incentiva Todo mundo A falar Que os santos Mortos Isso aqui É a heresia Do as fêmeas E é a base Da fé Segundo Macabeus 12 43 e 46 Quem tiver a bíblia católica Romanical Só achar a referência Vai ver se está escrito Aí irmãos Meu Deus Cadê o André André Está aí hoje Por que Meu Deus Ele que faz um porquê Meu Deus Muito engraçado Santo Agostinho Aquele Aquele mesmo Que desviou a igreja Tirando a ideia Do milênio Literal Que desviou a igreja Criando os princípios E a defesa Da trindade Esse mesmo Também mexeu Nesse assunto É o alvo católico Do século V Endossou o costume De orar aos mortos E aí a partir De apostil Todo mundo acha Que está embasado Acabou Virou tradição A autoridade Da igreja universal Que se reflete Nesses costumes Não é pequena E mais Não há dúvida De que eles Os mortos São beneficiados Pelas devoções Que os fiéis Manifestam Santo Agostinho Escrevendo Ironicamente O livro dele Contra as Heresias Ele está escrevendo Contra as Heresias E pronuncia isso Menos a dele Menos a da igreja católica Aí que surge Pastor Essa igreja Que hoje A gente morre E sobe direto Vai pro céu Vai pro céu Mas não sobe direto Já que você tocou na sua Eu vou ter que falar Esse aterno aqui Rapidinho Cadê ele surge Então A igreja católica Cria um sistema De gradação Pra ir pro céu Nenhum pecador Vai pro céu direto No sistema católico Romano Todo ser humano Tem pecado Quando morre No sistema romano Tem que passar Pelo purgatório Que é a purificação Purgar É queimar os pecados Então a alma Sai do corpo Do católico romano Passaria por esse Acrisolamento de fogo Pra queimar os pecados E conforme você Aqui dos vivos Os parentes vivos Vai fazendo missa Vai olhando pelo morto Ele vai subindo Devagarinho Pra mais perto De Deus Que tá lá em cima Então são vários Andares de santos mortos Todo mundo vai Mas não vai igual A igreja evangélica A igreja evangélica Pega o camarão Joga aqui direto Do colo de Deus Lá no trono Que é pior ainda Pra mim É pior ainda Estão rindo Você é a fé De muitos irmãos seus Que a pessoa morreu Porque ela é no colo De Deus Aonde tem ser humano No colo de Deus É blasfêmia Irmão Mas aí vai queimando Os pecados E que você não faz ideia Que Maria A mediadora Ela pede Pelas almas Que tão purgando No purgatório Pra não subirem Maria vai pescando As almas E levando pra cima Vocês não sabem De nada Vocês são ignorantes Eu não falo Vocês são muito Inocentes Ignorantes Não se depejorativos De ignorar Vocês não conhecem Falta de conhecimento Falta de conhecimento Da ignorância É muito absurdo Irmão A teologia Católica Romana É uma coxa De blasfêmias Avança aí pra mim Olha lá São várias camadas Indo pro céu São andares Não é todo mundo Que morre no católico Romano Que chega lá em cima Vai ficando mais abaixo Entendeu? O catecismo Da igreja diz Que os que morrem Na graça E na amizade de Deus Mas não estão Completamente purificados Embora tenham garantido A sua salvação eterna Passam após sua morte Por uma purificação Afim de obter A santidade necessária Depois de morto Para entrar Na alegria do céu Perceba que tem um processo Depois da morte Aqui o número do artigo Por isso a igreja Sempre julgou Salutar A oração Pelos mortos Para a satisfação Das penas De seus pecados Bem como para que Alcançassem O perdão de Deus Depois de mortos Além disso As orações Transmitem uma nova Alegria aos mortos Ou seja Espiritismo O parente ora aqui O morto lá Na transição Para o céu Fica feliz Que se regozijam Pelas orações Que lhes são oferecidas Essa é a realidade Do culto católico Romano Primeiro Timóteo 2 Portanto Há um só Deus E um só mediador Entre teus e os homens Cristo Jesus Os homens Quantos mediadores Há entre nós Do Senhor Um Quantos A igreja católica Criou Centenas e centenas De mediadores Entre elas Maria Pedro Todos os apóstolos Todos os papas Que quiserem nomear Como mediadores Assim vai O Espírito Santo também Um outro O Espírito Santo Os anjos Tudo Bota tudo no pacote Todos eles ajudam a gente Lá no céu Pastor Então segundo o pensamento deles Todos os mortos Vai passar por esse processo E não vai Não Só os piedosos Eles jogam a gente No inferno O purgatório Não é um inferno É um outro lugar O purgatório É para as almas Mais ou menos Boas Os menos piores Que ainda podem ser purificados Por isso Maria Que vai interceder Para tirar essas almas Do purgatório Vocês não tem noção E pior que eu já ensinei Isso aqui tudo Aqui nessa igreja Em escola dominical Missão por lição Em missão Sou purgatório Avança para mim Vamos para as heresias evangélicas Saindo da heresia católica Aqui a mãe Vamos para as heresias evangélicas Moveres estranhos Do pentecostalismo A renovação Do movimento pentecostal moderno No início do século XX Com a ênfase Em os dois espirituais Profetismo Curas E o falar em línguas estranhas Trouxe avivamento Que se reflete Nas grandes igrejas Pentecostais atuais Então deixa eu começar aqui Falando uma coisa positiva O movimento pentecostal moderno É autêntico Os dois espirituais restaurados Do século XX para cá São autênticos Eu nunca vou dizer que não é autêntico Ok? Creio em todos os donos O que dá de errado No meio disso tudo É que junto com o avivamento Que trouxe essas evidências Dos donos espirituais Se introduziram também Alguns costumes Algumas práticas Que você não verifica Na Bíblia O problema não está Nos donos espirituais O problema está Em como as pessoas pensam Que tem que manifestar O dom espiritual Esse é o problema Vou botar aqui o vídeo Para vocês verem Cultos Cultos evangélicos Pentecostais Como as pessoas pensam Que devem ser relacionados Eu calcei sapato de fogo Não posso me controlar É que o varão do movimento Chegou para movimentar A música ali O forró Góstico diz que Calçou sapato de fogo Não pode se controlar Quer dizer Que quando a pessoa Está no poder Ela não se controla Então tudo isso aqui É possível Avança aí para mim agora É assim que Deus Você imagina A igreja que ele tinha Fazendo isso? Vocês acham que o apóstolo Pedro Fazia isso? Paulo Como todos os outros Eu não vejo Um registro Na bíblia E não vejo Um registro Na igreja primitiva De comportamento Anormal com o corpo Enquanto a antiga Espírito Santo Eu não vejo Só que ele provar Na bíblia Quando a pessoa Tomada pelo Espírito Ao sair Fazer esse tipo de coisa Tem que movimentar O corpo desse jeito Não vejo Acabei de afirmar Que os dois espirituais São autênticos Mas o povo Envereda por esse tipo De comportamento Palavra de Deus Diz que você não pode Se controlar Cheio de Espírito Filipenses 4 5 Vamos ler juntos? Seja vosso que Moderação Moderação O que é moderação? Equilíbrio Seja a vossa moderação Ou equilíbrio Conhecida de todos os homens É diante do mundo Perto está o Senhor Primeiro as 40 e 14 e 23 Vamos lá? Simpões Toda a igreja Se reunia no mesmo lugar E todos se puserem A falar em outras línguas No caso de entrarem Loucos Pessoas que não são cristãs Ou em credos Não é? Não dirão Comventura Que estás loucos Percebam que De fora Iam julgar Que estaria louco Se todo mundo Estia falando em Línguas Não está falando De movimento corporal Só o ato De falar em línguas Mesmo assim Escandalizaria O que não compreende Imagina com o cara Agarrado no posto Ou dançando o break Do robozinho Lá do Michael Jackson Isso é palhaçado Isso é Além do É muito além do Aceitável Escandaliza Até né Escandaliza Isso aqui são vídeos De pessoas Debochando Da fé Verso 32 Os espíritos Dê comigo por favor Os espíritos Profetas Estão sujeitos Aos próprios Profetas Então se está sujeito Se a pessoa pode Dominar o dom Ela não pode dizer Que está tomando o dom E não pode se controlar Ou é pretexto Para fazer o que quiser Está sujeito Mesmo aquele que tem Uma profecia Para entregar Diante da igreja Se outro estiver Profetizando Ele pode segurar Ou não pode Perce controle Ele pode segurar Ele pode esperar A oportunidade Ele pode até Entregar Porque Deus Não é Deus De Confusão E sim De paz Como em Todas as igrejas Dos santos Na igreja Primitiva Tinha a ordem De essência Não estou falando Aquele tradicionalismo Que eu não gosto Dos dons espirituais Das manifestações Tem que ser uma coisa Que a pessoa controle Domínio do Espírito Santo Não faz a pessoa Fazer É loucura Já fui há muito Muito Irmão No começo da minha fé A vigília Espeitecostal E ninguém me falou Não Eu vi de tudo Eu já vi De um tudo Nessa vida Desde pessoas Que incorporaram Um avião Ele Voando No meio Do salão Até aquele Que cavalgava O cavalo invisível E esse foi forte Porque ele estava No cavalo invisível No culto Ele cavalgava O cavalo invisível No culto E para piorar Ainda batia No cavalo Meu Deus do céu Eu vi Ninguém me contou Eu estava lá Não só Cavalgava Como ainda batia Através do cavalo invisível Não sei como Então eu já vi de um tudo Certo? Falava Tão clara Você pode Se controlar Isso é descontrole Avança para mim Objetos ungidos Do neopentecostalismo Existem Existem Divisões Subdivisões Pentecostais Desde o avivamento Da rua Azul Para cá Com ênfase Nos donos do Espírito As igrejas tradicionais Como a Segura de Deus É uma igreja tradicional O neopentecostalismo O neopentecostalismo É uma subdivisão Uma evolução O neopentecostalismo Abarca as igrejas de massa De hoje Universal Graça Que mais? Mundial São neopentecostais Assembleia de Deus É pentecostal Essas são neos Esse neopentecostalismo Quer dizer que piorou mais ainda Porque agora Se unge Todos os objetos Para usar o culto Isso aqui é o culto Da vassoura Irmão Ungida Vocês riem Porque Essa é a igreja Essa aqui são seus irmãos Em Cristo Está todo mundo Com vassoura Ungida Que os pastores Se debruçavam Sobre as vassouras Para ungir Então Olha Tris Isso aqui É do Valdo Miro Isso aqui é colher de construtor Para você que é a sua bênção R$ 153 Essa colher O que vocês não percebem É que isso aqui É comércio É comércio A Assembleia de Deus A Assembleia de Deus Não faz uso de utensílios desse tipo É pentecostal Todos os demais Que usam objetos São neopentecostais E aqui E aqui a famosa água Que eu acho A sagacidade máxima Sabe por que A água é uma sagacidade máxima? Porque isso aqui É muito escandalizante Isso aqui é muito fora da caixinha Usar objeto ungido Mas quando você diz Contra a água Nem a lei brasileira pode contra Porque ninguém pode proibir alguém de beber uma água no culto Se eles colocassem Uma gotinha de qualquer poção nessa água Se tornaria então o elixir E serem enquadrados em curanderismo Olha o malandrado A água é água só E ninguém pode proibir beber água Só água Eles proferem que aquela água é santa É beta Mas não há mudança na matéria Então Passa na brecha da lei Se eles colocassem uma gotinha de qualquer coisa nessa água Poderia ser analisado como elixir Estão fazendo curanderismo Com coisa que a minha vida não vai deixar Então qual é a grande sagacidade? Só água E aí diz que a água é sagrada É milagrosa Pronto A lei brasileira não pode pegar isso Isso aí é estelionato mediante fraude Isso aí é crime Pra mim é abuso total Da fé do povo Que ora com o copo dado Avança pra mim Tem base lírica alguma O pretexto está nos lenços de pau Então onde é esse monte de objeto ungido? Existe uma passagem que eles usam de base? É sempre uma passagem Não é? Tá lá a igreja católica faz estátua porque tinha os querubins Pronto Pretexto Pro meio da pentecostal O pretexto está Que Paulo Na plenitude da unção do Espírito Fazia muitos milagres E aí pegaram lenços do corpo de Paulo E levaram para os enfermos Está aí, ó O objeto ungido Atos 19 e 11 Vamos ler ali, ó E Deus Pelas mãos de Paulo Fazia milagres e estão juntando Como é que o milagre acontecia? Através do apóstolo Está correto ali? Verso 12 A ponto De levar os enfermos Lenços E aventar de seu uso pessoal Diante dos quais As enfermidades fugiam De suas vítimas E os espíritos malignos Se retiravam Eu vejo aqui um detalhe Um pouco fundamental Ao ponto de levarem Quem levou? Foi Paulo que mandou? Será que a gente pode ver Paulo mandando levar os lenços? Pessoas credos levaram Essas pessoas levaram Ok? E aí em cima desta passagem Que trouxe todo um artifício De objetos sagrados Para expulsar demônio Para limpar a casa Para curar as pessoas Desde a rosa ungida Não é? Sessão espiritual Isso é um conflito Então universal Venha receber nesta terça-feira A rosa consacrada Para que haja uma limpeza Espiritual na sua vida A propaganda é violenta Irmãos É através da rosa E quando a rosa murcha Faz o que? Ela é sagrada Ela não vai murchar? Ela não está viva? Ela foi cortada Ela foi despachada Ela foi despachada? Despachada Estou falando isso Porque eu estava com a família Porque eu comecei a caminhar A universal E tinha rosa ungida Eu pegava E qual era a orientação? Depois que ela buscava Ela era despachada Ela era como se for Uma fixaria Não é só jogar fora não? Não Hoje eu estava com a água corrente Jesus O pior do que eu imagino Não Não é parecido com o candomblé? Sim E eu vim de lá E eu estou falando Eu vim dos filhos Para você era até natural Fazer isso então Normal Sim E a chácula Na minha ignorância A casa pegou O fogo O problema Eu estava ali Eu convivei Essa operação da minha casa Minha criança pequena Eu estava fazendo O tempo da minha família Você estava limpando Purificando a sua casa Com uma rosa Eu estava também Perdem Quando é duro, irmã Hoje você Na altura da sua maturidade espiritual Você não entende mesmo? Claro Rosa ungida Para limpar a casa Sim E tem só umas ungidas Não, irmão Tem sal grosso E outras tantas coisas É tanta coisa ungida Seria Seria necessário Botar todos os exemplos Aqui Em diante de vocês Você sabe Não é difícil? Agora só Irmã Guaraciana Esse tipo de prática É a igreja Neopet E gostava Mas a igreja católica Romana Vai fazer isso Há milhares de anos E o espiritismo também E o espiritismo também E os aceitas atos também Houve um caso aqui Há muitos anos atrás Eu não quero ficar ilustrando muito Porque a aula é extensa Tem mais algumas coisas Mas é pertinente Quando nós chegamos Na igreja batista Ali da Pichincha Havia um profeta lá Chamado profeta Que eu não vou dar o nome dele Você não dá o nome do camarada não E ele comandava o povo Com misticismo As pessoas temiam o profeta Lá na igreja batista Nasceu uma criança No meio de nós E ele mandou Que levasse a criança No Rio E pegasse um capacete Do guerreiro Para ungir a criança Capacete soldado Isso aconteceu na igreja batista Era para levar a criança No Rio Pegar o capacete De soldado Para pegar a árvore E batizar a criança Olha que ponto Chega o pretexto De espiritualidade De criar Heresias Doas fêmeas Tiago versículo 14 Como é que se cura o inferno? Como é que a palavra De Deus diz para fazer? Vamos lá? Está alguém De voz doente? Chama os três bíblicos Da igreja E esses façam o quê? Oração sobre ele Ungindo com óleo Vamos lá Esse é o único texto No outro testamento Que usa um emoliente Usa um veículo Não é só o grosso Não é água no rio Não é qualquer outro Não é vinho Óleo Óleo Que simboliza a unção O Espírito Santo Muito bem É um único texto No outro testamento Para ungir com óleo Se não tiver óleo Não vai acontecer nada Irmãos? O poder está no óleo? Não Na oração Que é feita em nome de quê? Do Senhor A pessoa é curada Pelo óleo Ou pelo nome Do Senhor Jesus Cristo? O nome do Senhor O óleo É só um emoliente É só um veículo Eu acho que Há essa concessão No outro testamento Que tem pessoas Que não aceitam Uma oração simples Eu estou doente Então tá mesmo Eu vou te curar Ser curado Em nome de Jesus O Senhor botou a cara E diz Só isso? Você não falou em línguas? Você não sapateou? Como é que eu não Não saio o poder não? Só isso? Seria curado em nome de Jesus? O Senhor não botou nada Na minha cabeça? Não vi nada? Eu preciso de um toque Eu preciso de um negócio Escorrendo na minha testa Para eu acreditar Que houve liberação de poder A palavra de Deus Diz que Jesus curava Meramente pela palavra Só pela palavra Mas o povo Precisa de alguma coisa Tátil Para sentir poder Jesus pega o barro Ali é uma simbologia O homem é formado do barro O homem está com a parte Seu corpo incompleta É como se Jesus Estivesse moldando O órgão de novo Ali é uma simbologia Mas não se usa Nem barro Nem cuspe Cuspe ungido Meu irmão Eu vou orar Só de você Aí corta a testa Não tem cuspe ungido Jesus Cristo Agora Tem que fazer gratis Avança aí pra mim O criador Do ser humano Podia cuspir no chão E fazer outro Ele não cuspiu sobre as pessoas Ele fez barro O homem é feito de barro A ideia de reconstrução do corpo Tem nada a ver com cuspe ungido O óleo é só um veículo E é o único veículo Não tem isso No Novo Testamento O único veículo Que está na palavra É o óleo Se for ungir com água Ungir com vinho Com sal grosso Sei lá Com danone O que quer que você invente É invenção Quem ia pedir a palavra Você Tem um de cuspe na boca Chega Está acontecendo O meu pentecostal E o pessoal Para livrar do fumo Do vício Leva lá no altar O varão Dá a florada Na droga E sopra a outra pessoa Esse tipo de Absurdo Vamos lá Sincretismo Não é o pentecostal também O original tinha 16 minutos Tinha que cortar Editar Volta lá Volta lá Volta lá Isso aí Sincretismo A semelhança Dos movimentos do espírito Com suas giras Com os rituais Das religiões africanas Com suas Indumentárias especiais Tem gerado mistura Ao usarem Atabaques rítmicos No culto Isso é Sincretismo Muitos desses irmãos Vieram Das seitas africanas Camomblé Umbanda Quimbanda Então Então Não vão conseguir Se expressar No meio evangélico Uma igreja comum Eu vou procurar Igrejas que tenham Esse tipo de formato Com o atabaque Com esse ritmo Com esse ritmo Com esse ritmo Com essas giras Tem alguns vídeos Na internet São muito mais escandalizantes Do que eles Muito mais Muito mais É todo mundo É todo mundo girando No culto Exato Adaptar 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 Da semelhança Com os cultos afro Não tem a ver Com a Bíblia Não São pontos de tangência Entre o meio evangélico Neopentecostal E os cultos afro É sincretismo A dança A dança A dança de judeus É diferente Muito diferente Complicado Não é irmãos E os irmãos Se sempre Servindo e adorando A Deus Dessa maneira Avança aí pra mim Ainda tem As bizarrices Gostam As bizarrices Vão além De tudo Que se viveu Até agora A pretexto Liberdade De culto Muitas loucuras De idiota Têm sido feitas Vamos usar cobra Aqui ó Se você apagar Vocês iam ver Com mais nitidez Isso aqui é um pastor Fazendo culto Com cobras Inclusive Ele foi picado Ao vivo No culto E morreu Poucos minutos depois Cobra velha é nossa Cascabel Estados Unidos Tem um vídeo Horroroso Ripilante De ele morrendo A cobra A cobra Vem Tem a rua Na bocadeira Aqui E ele começa A passar mal No homem Culto com cobra Você quer culto Você quer culto pra Deus Aonde irmão Esse aqui é o Agenoduc Esse aqui É o O concor No meio É o O patecostal É o Fred Flintstone Ele se veste De uma Roupa grosseira De couro Ele é grandão Gordo Agora O mais impressionante É essa senhorinha Que está com ele Nas costas Aqui é uma senhorinha Do coque Do qual ele montou Nas costas dela E ela começou a rodar Com ele nas costas Como ela aguentou Esses 150 quilos dele Não sei Não Ela era A mulher Que podera ela A mulher Que podera ela E está Sobre ela Isto não culto Não culto Com milhares De pessoas Presentes Aqui o pastor Prendeu o demônio Na garrafa pet Saiu da pessoa E ele engarrafa Ai meu Deus Dá vontade de louco Para ter isso Se eu me levo Logo para isso Está difícil E aqui irmão Culto dos pelados Nos Estados Unidos Está crescendo Assustadoramente Culto de nudismo É sério Porque é um pastor E qual dessas que não é Qual dessas que não é Seita Saiu da palavra É seita Culto com nudismo O pastor tem coisas Com muito mais sutileza Que até Corre o visto De pessoas Evangélicas Simplesmente Mudar a igreja E aceitar Quase que Tem outras coisas Tem outros De visto Lógico Vários Por exemplo Rodrigo Silva É Adventista Você senta lá Uma igreja normal Profissional Bonita Muita gente bonita Um culto tranquilo Mas e as heresias Que vão junto Na pregação Exatamente Exatamente Quando é sutil assim Quando é bizarro Eu acho que é o contrário Quando é bizarro assim Tudo dá com sangue De ser íntimo Não é de Deus Exatamente Não tem menos De ser íntimo Do que o Mas aquelas Cujas Muitas Muitas São todas erradas E manipulam Milhares E milhões De pessoas Aqui já é A geléia Já foi batida No liquidificador Com a barata Não é para você Parar mais Vamos lá A bizarro Vocês gostam Ultimente parte Luta de NMA Na igreja Para atrair os jovens O pretexto É para tirar os jovens Do inferno Dando a eles Um espetáculo De violência Dentro do santuário Seria engraçado Se não fosse trágico Irmãos Igreja Renascer Em Cristo Esteve Hernandes Foi feita Uma reportagem Vocês vão ver Aquele simbolozinho Do National Geographic Cada vez dos Estados Unidos Do National Geographic Para ver Essa modalidade Nova De abordagem Evangélica Evangélica Multimente parte Vamos ouvir Para que a luta Para vocês verem melhor Para que a luta É laterais Vamos ouvir O que ele falou Na reportagem Para os Estados Unidos Vamos lá Só um verifico E no Brasil A luta Tem crescido muito Muito assim As lutas E a igreja Não são incompatíveis O sermão Terminou Qual foi o pretexto Que ele falou Nós começamos Com o rock Para atrair o joão Depois a dança Depois o teatro Mas agora está crescendo Muitas lutas Então vamos botar luta Para trazer o jogo Atrair com o pecado Gente Que negócio é esse? Mas você viu O que o repórter falou Mas como Jesus fala Que a gente tem que dar O repórter Não parece ser cristão Mas sabe mais da Bíblia Do que os tegados Qual é o pretexto? O interesse Contanto que bote o jovem Dentro da igreja Para o centro Só entretenimento Ele profetizou O crescimento da igreja É O crescimento dessa igreja Se alguém está na igreja Por causa de entretenimento Qualquer que seja Está pelo motivo errado Na hora que vem A pressão A luta espiritual A batalha A tentação Vai aguentar? Não vai aguentar Não tem relacionamento Direto com o Senhor Só vai para a igreja Ficando Entretenimento Uma noite De Sábado Começou a reportagem Vamos para a igreja Ela tem luta Ela tem Um monte de coisa gostosa Tem de tudo Já passaram do limite Sabe como já perderam a noção Do que era certo e errado Há muito tempo Já perderam há muito tempo A notícia nos Estados Unidos Por exemplo Que igrejas Para os jovens Não se prostituírem Nos motéis de fora Eles criaram Um motel Dentro da igreja Porque aí os jovens Vão ficar ali mesmo Cassino Cassino Para jogar dentro da igreja Vocês não fazem tempo Eu olho para vocês Bando de inocentes Vocês não sabem de nada Como é possível Se eu estou sempre mostrando a vocês Cala bizarrice dessa Traga o vídeo aqui em mim Num cu de quarta-feira Eu mostro a vocês essas coisas Só que vocês Aparam da memória Isso aí é a igreja É a igreja do Senhor Jesus Cristo Doente, desviada Fora da verdade Que já saiu Como diz o primeiro texto Foi seduzido como Eva E saiu da simplicidade Devido a Cristo Já saiu há muito tempo Nós estamos a ser muito radical Você vai de luta Imagina o seguinte Nós temos que imitar Jesus Jesus estaria aqui Aprovando isso? Jesus aceitaria A luta de ultimate fight? Então pronto Tudo que você achar de novo No meio do Pentecostal Não é Pentecostal É o Evangelho Gosta Tem que perguntar Isto aqui Jesus aceitaria? Ele faria? Se ele não faria Não aceitaria Ele não serve Tudo é lícito Tudo é puro A escura Diz a palavra de Deus Vamos chegar a dizer Que nada no mundo É verdadeiramente mal Contaminante Mas eu não vou me deixar levar Por tudo isso Não posso me deixar levar Tem que discernir O santo do profano Avança com isso Qualquer outra coisa Desvio Primeiro a Pedro 2,16 E a gente terminar Vamos lá Como livres pessoas Somos livres irmãos Todo pecado Vamos libertos Todo pecado Das práticas que antes Diz a palavra de Deus Vamos nos envergonhar Com o livro que sou Hoje Dê comigo mais alto Finalizando Não usando Todavia a liberdade Por pretexto Da malícia Mas vivendo Como servos De Deus Vou dar só mais um enxergo Que isso aqui me lembra Nesse carnaval Sabe a igreja Maior de Neve Que está agora afundando Porque tem pecado Para caramba A partir de um líder Que batia na própria esposa A igreja de bola de neve É uma das que praticam Um evangelho moderno Livre Cuja O púlpito É feito Uma prancha de santo Essa mesma igreja No carnaval De 2024 Bateu o recorde Mundial Entrou no Guinness Com a igreja Que botou Mais instrumentos De percussão Rítmico No carnaval A igreja De bola de neve Bateu o recorde Mais de mil Membros da igreja Tinha um instrumento Tocando no carnaval No bloco deles Não bastava Em fazer bloco De carnaval Ainda são Notabilizados Por ter Maior número Do mundo De pessoas Tocando Instrumentos No carnaval A pretexto De liberdade Entrar no caminho Da licenciosidade Pode fazer tudo Que agrade Verso 1 Do capítulo 2 Vamos lá irmão Assim como Só estou ouvindo A voz de Josiel E pelo menos Trinta e poucas pessoas Eu falei A igreja toda Vamos lá Assim como No meio do povo Surgiram falsos Profetas Assim também A verão entre vós Nossos mestres Os quais Introduzirão Dissimuladamente Escondido E elevia Destruidoras Até o ponto De renecarem O soberano Senhor Que os rejeitou Trazendo Sobre si mesmos Repentindo a destruição E muitos Seguirão As suas práticas Invertidas Invertidas E por causa Deles Será Enfabado O caminho Da verdade No julgamento Do mundo Como aqui Ele reporta Tudo isso É a igreja de Cristo Verso 3 Também Também envolvidos Por A valer Que farão Comércio De vós Com palavras Fictícias A eles O juízo Lavrado A longo Tempo Não tarda E sua E sua Discrição Vai haver Juízo O juízo Já está Lavrado A condenação Já está Estipulada Só não Os alcançou Ainda Demorado Por misericórdia Para aqueles Que estão Sendo guiados Por falsos Mestros Estão lá Envolvidos Pensam Que estão Servindo a Deus Daquela maneira Então Deixa eu Deixar muito Claro aqui Não é o meu Modo de Ver o evangelho É como O evangelho Se aprende Na bíblia Toda Prática Religiosa Tem que Passar Pelo Cris Da palavra E não Pegar Versículos Isolados Criar Uma Modalidade Diferente De culto Se Paulo Consentiu Ou não Que levasse Os objetos Dele para Expulsar Demônio A palavra Não deixa Claro Mas sabe o que está Claro na minha Bíblia Que Paulo escreveu O maior fato No Novo Testamento E ele nunca Ordenou Ninguém A levar Objeto Do corpo Dele para Expulsar Demônio Ele é um Doutrinador Da igreja Não tem Uma passada Se quer E que ele Mandou Fazer isso O texto Sujeito Que alguns Fizeram Mas não Diz que É uma Dogmática Da igreja Então percebam Que todas as distorções Que vimos até aqui E talvez tenham outras Que eu não mostrei Faltou uma Para fechar Fecha aí Culto de homossexual É outro culto É outro culto Que Deus Não aceita Voltou esse Isso aqui É a missionária Ana Holden É a missionária Evangélica Hoje ela está Amaseada Com essa outra Mulher aqui São pastora Da igreja Refúgio São Paulo Percebam Que o culto É como um culto Normal Está ministrando aqui As pessoas Recebendo Com fé Só que essas pessoas Na maior parte Crescem homossexuais Vão com seus pares E não mudam Uma vírgula Na vida Da prática irregular Abominável Mas cultuam Lobam Adoram Leiam a Bíblia Isaías 1.13 Vamos ver se Deus Aceita de qualquer maneira Vamos ler Não continueis A trazer ofertas Vãs O incenso É para mim A dominação E também As festas Da lua nova Os sábados As convocações Das congregações Toda modalidade De culto Não posso Suportar O que o senhor Aceita Iniquidade Pecado Associado Ao ajuntamento Solente Pode ter Formato de culto Pode ter louvor Pode ter tudo Mas Deus Não aceita A juntamento De pessoas Em pecado Dizendo que está Prestando culto Romano Por outro Contrário A natureza E o texto Vai dizer Que os varões Também fizeram O mesmo Por que Mudaram A verdade De Deus Em mentira Amém Todas essas práticas Abomináveis Distorcidas Bizarras É quando as pessoas Vão além Do que está Escrito A palavra Ou traduzem Aquele conceito De maneira Irrônea Mudam a verdade Em mentira E aí fica Cultos Abominados Vamos ficar De perto Em mãos A áudio Hoje Quero ver Se vocês Têm coragem De compartilhar Esse vídeo Nas suas Redes Sociais Quero ver Se vocês Têm coragem Já está Online Lá No canal Visão Do reino Já está Online Eu vou editar Para tirar os vídeos Não posso Colocar Oficialmente Com esses vídeos Vou tirar os vídeos Vou editar E amanhã Eu tenho que estar Online A versão Sem vídeos Ok Só por questão De direitos Autorais Talvez eu deixe O que eu posso De cada vídeo Deixar Nessa Edição É nove segundos Se passar De nove segundos Vem cobrança Autoral De repente Eu vou deixar Os nove segundinhos Só de exemplo E amanhã Estará online Por favor Irmãos Eu vacilo A minha igreja Com a verdade Quero que vocês Têm anticorpos Mas é justo Que só vocês Sejam vacinados Não é importante Que vocês Fassem isso Para muitos Parentes Seus Que estão Na prática Muitos de nós Já passamos Por isso Irmãos Começam ali Já No avivamento Da igreja Batista Ali no Pichincha Que ia cair No poder Nós caímos No poder Irmãos E a gente Vinha claramente Que uma pessoa Não estava fingindo Tinha gente Que caia Durinha No poder Assim Pum Bateia no chão Tinha uns Que iam devagarinho Que caia uma aleta Segurando Assim Para não se machucar E assim Caia no poder Assim Se escorando Caia no poder O que irmãos Infelizmente Na busca Do sobrenatural A gente ficava Enveledando Por práticas Apelativas Tem que ser breve Já estamos Estourando Mais de 20 minutos São estupados Começa pelo campo Que vocês viram Eu acho que esteve Hermoso É pra pra ir Deixa eu liberar Vocês vão Sem mais delônia São mediquinhas Pai Santo Bendito Seja o teu nome Senhor Tu sabes O nosso coração Não temos Intenção Alguma De julgar E ofender Os nossos irmãos Não temos Intenção Alguma No coração De queremos ser Mais santos Ou mais perfeitos Senhor Nós vemos A tua escritura Tua palavra Estudamos ela Com muita Ficam Há mais de 15 anos Todos os domingos E pelo que o Senhor Já nos revelou A tua palavra Pelo que o Senhor Já nos revelou Até na igreja primitiva Cremos que temos Alguma coisa Pra balizar Nossa fé E nós Entendemos Senhor Que muitos Irmãos Nossos Usam Práticas Que não estão Calcadas Na escritura Vão além Traspassam A verdade E tua paciência É imensa Porque são Nossos irmãos Nós não Nos condenamos A perdição Senhor Nós queremos Clamar Em nome de Jesus Que pela leitura Tenha misericórdia Ajuda Defamação Senhor A difamação Tenha misericórdia Senhor Nos ajuda Leva-nos em paz Guardado pelo teu poder Possamos chegar bem Nos nossos lares Meditar Sobre tudo aquilo Que vimos nessa manhã E logo mais a noite Voltar com o coração Jubiloso Para adorar O Deus vivo Para adorar O rei Jesus Com tudo que temos Com tudo que somos Em toda a verdade Tu busca adoradores Que o adore Em espírito E em verdade Veja assim A nossa vida Nesse dia Nessa noite Em nome do Senhor Jesus Amém E amém Glória a Deus Toda a honra E toda a glória A Deus Amém Logo mais a noite Nos 8h30 Começamos o culto